Olá, você que acompanha o Observatório da Televisão, eu sou o Neuber Fischer e neste vídeo nós vamos falar da estreia do BBB 18. O Big Brother Brasil 18 estreou nesta segunda-feira, 22 de janeiro de 2018, e trouxe já de cara uma novidade. Na verdade foi até uma pré-estreia, porque a estreia realmente acontece na terça-feira 23, com a chegada de todos os participantes. Neste primeiro dia, uma pré-estreia, a gente conheceu a família que entrou na casa, e apenas dois integrantes dessa família que vão permanecer no reality show, na competição, e eles serão apenas um, um voto, serão duas pessoas, mas terão o direito a apenas uma representação no programa. Neste primeiro dia de programa, foram apresentadas algumas famílias que foram inscritas no programa, e aquela que foi escolhida, né? Não nos deu a oportunidade de conhecer muito sobre as demais famílias, mostrou um pouco apenas, e logo já apresentou a família escolhida, que entrou na casa, conheceu a casa, e o Tiago Leifert disse qual seria a regra ali para o público escolher, então, os dois participantes dessa família, que permanecerão no programa. No mais, nós também conhecemos o cenário da casa, né? Os ambientes, a cozinha, a sala, que a gente já está acostumado, né? Mas todo ano muda a decoração, e esse ano está uma decoração muito bonita, com muito azul, tons de madeira também, que dá um clima mais aconchegante para a casa. Já o cenário do programa, onde o Tiago Leifert apresenta, tem muito cara de game, né? Parece até o 01, que é o programa já que o Tiago Leifert apresenta sobre games, as noites de sábado na Globo. É, o programa está ficando cada vez mais a cara do Tiago Leifert e perdendo a cara do Pedro Bial, né? E a gente nota exatamente por aí, essa pegada de deixar o programa com cara realmente de jogo, de game, né? A começar aí por esse cenário, que no ano passado, na edição 2017, que foi a primeira do Tiago Leifert, já teve uma pegada um pouco mais ligada a games, e agora está totalmente, é um cenário realmente que remete a um jogo, a um ambiente de game. Muito bonito, muito tecnológico, mas eu particularmente acho que deveria ser diferente, deveria ter mais cara de Big Brother e menos de 01. Mas, está bonito, está ok. Tiago Leifert também, que a gente, no ano passado que ele estreou, a gente tinha dúvidas de que se ele teria condições de substituir o Bial à altura, e ele se mostrou muito bem na edição passada, e nessa parece que está ainda melhor, né? Mais desenvolvido, mais natural, mais tranquilo, mais confiante e seguro na apresentação do programa. Foi muito pouco essa segunda-feira, a estreia foi muito curtinha, rapidinho, não deu nem pra gente ver muita coisa. A partir dessa terça-feira é que o programa engrena realmente. A gente começa, então, a acompanhar o programa e o desenrolar de tudo que a gente sabe que costuma acontecer nesse Big Brother, né? São os conflitos, as brigas, os romances, aquilo que a gente realmente quer ver e o público gosta. O começo é sempre meio chato, todo mundo se conhecendo ainda, amiguinho, meio que colônia de férias, né? Até que o programa realmente pega fogo ali depois de um mês, mais ou menos, pra frente, é que as coisas começam a esquentar. E a gente aguarda, espero que o programa seja um sucesso como tem sido há 18 anos, né? Quem esperava que o Big Brother Brasil chegaria a 18 edições é realmente um feito, é o reality show mais longevo da história da televisão brasileira e com sucesso, né? Porque é um sucesso de público e é um sucesso comercial, né? Pode até não ser um sucesso tanto de crítica, né? E muita gente diz que já o formato está esgotado, mas eu discordo. Eu acho que o formato continua se renovando, o Boninho e a sua equipe têm essa capacidade de renovar o programa e trazer novidades a cada ano, o que faz com que o programa ganhe um gás e continue em alta. A gente teve, sim, uma queda, né? Nos anos 2012, 13, 14, que o programa teve realmente um declínio, mas conseguiu recuperar e os dois últimos anos foram bombas mesmo. Foram muito sucesso e tiveram muita repercussão. O programa é muito aguardado por todos, né? Que gostam desse tipo de reality, de confinamento, de comportamento. E para quem trabalha com televisão como a gente, que analisa, assiste televisão, gosta muito, porque é algo que repercute demais e nos dá muito assunto para falar, né? Então a gente aguarda que esse programa vai ser muito legal, eu acredito que sim. Vai depender muito dos participantes que vão entrar, né? A gente já tem aí uma prévia do perfil deles, mas vamos ver como é que eles vão se comportar aí dentro da casa. Bom, eu vou ficar por aqui e eu volto mais para frente com mais críticas e análises do programa no decorrer aí do que for acontecendo. Pela estreia é o que eu posso dizer. Foi uma estreia básica, nada demais, apresentou apenas a família e o público vai escolher então quem dos dois integrantes da família que vão permanecer. O pai, a mãe, a filha ou o sobrinho. Eu fico por aqui e vocês acompanham tudo a cobertura do Big Brother Brasil 18 no Observatório da Televisão. Tchau!